Bom, é um motivo de bastante orgulho como profissional e como pessoa. Nós estamos podendo participar desse jogo, que é um jogo em benefício às pessoas que sofreram com a tragédia que se passou aqui no Japão. E o futebol, mais uma vez, vem demonstrar que tem condições de ajudar, que é um esporte do povo e que as duas equipes amanhã, com aqueles jogadores que foram escolhidos pela torcida, possam dar um espetáculo, dar uma alegria às pessoas que comparecerem para assistir esse jogo. Bale. Bale. Eu sou eu souber. Um zuen de janitoria de jantar em conformidade a ser cada um 132,00. Mas, como eu souber. Meus do projeto de jantar, eu souber. Eu souber, eu souber. Hoje eu souber. Eu souber. Hoje eu souber. Eu souber. Ah, então. Ah, eu souber. Hoje eu estou, eu souber. Eu souber. Eu souber. Eu souber. Na realidade, eu acho que são dois grupos que pertencem à G League. E, logicamente, são jogadores que foram escolhidos pelos torcedores e sempre jogadores de qualidade. Então, eu acho que vai ser um grande espetáculo, eu acho que um espetáculo organizado, por isso que nós dois estamos aqui também, para organizar e, dentro das quatro linhas, eles colocarem em prática as suas características, as suas qualidades e também a seriedade para poder fazer um espetáculo. Bom, nós já tivemos uma conversa com o grupo no hotel. Nós não vamos, logicamente, querer colocar um sistema de jogo que vá dificultar a característica de cada um. O que a gente vai fazer é organizar a equipe dentro de um sistema onde todos estão acostumados a jogar. Então, eu vou me adaptar à característica do grupo, dos times que nós temos, para poder, logicamente, com a dificuldade, talvez, do entrosamento, a gente possa, na característica de cada um, fazer o trabalho de posicionamento, de organização, para a gente conseguir fazer um bom jogo, fazer um bom espetáculo. O que é isso? Então, a questão de não se torna um problema, eu acho que o que eu acho que é o que está fazendo, o que está fazendo, o que está fazendo, o que está fazendo, é o que está fazendo.